Vamos passando aqui para o campo redondo, vamos dar entrada, praticamente em cima da Serra do Doutor, muito bonita a névoa em cima da Serra, ó. Agora está vindo fechada, são mesmos, quase descendo a Sérra do Doutor, no momento 123, na BR-226, descendo a Sérra da Ladeira da Serra. Bem, a névoa tá bem, em cima, ó, tem quadrilhamente dentro de um pouco de casa, né, em cima. Muito bonito mesmo. Climazinho gostoso aí. Tá parecendo um ar-condicionado. Custa molhada, arreglado, sai do lugar. Tá parecendo um ar-condicionado. Isso aí. Tá parecendo um ar-condicionado. Tá parecendo um ar-condicionado. Tá parecendo um ar-condicionado. Tá parecendo um ar-condicionado. Tó ere quanto mais vai estar show durante uma volta.